Pessoal! Pessoal! Percebemos um comunicado que uma equipe de pesquisadores estava fazendo um estudo na floresta e sofreram um acidente. E agora eles estão isolados e cercados por dinossauros. Calma, calma, tenho calma. Estou no comando aqui. Como não temos contingente suficiente aí no parque, vou precisar de uma ajuda. Se vocês têm treinamento, vocês podem manusear armas de fogos. Então, vou precisar que vocês me acompanhem. Se vocês quiserem, vamos até a central de segurança e lá partimos para a floresta na imersão de resgate. Salve, salve, galera! Aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic Park no Minecraft. Bora jogar? Como vocês podem ver, eu estou com a equipe aqui hoje, o Panda. Fala aí, Panda! Com o Biel. E aí, galera! Beleza! Aqui é o Biel. Com o Rô-Rô-Rô-Rô. Fala, galera! Beleza! E com o Marcos Edu. Fala, galera! Beleza! E vocês viram aí no Machinima, galera, a gente está com uma equipe de pesquisadores isolada na floresta, correndo perigo de vida, cara. Está cheio de dinossauros lá e a gente precisa resgatar eles. Urgente! Então, bora lá, galera! Vamos pegar nosso... Está escurecendo, hein? Ixi, vamos de noite mesmo. Ah, vamos lá, galera! Vamos lá, a gente tem que resgatar lá o pessoal. A gente tem um pessoal lá, galera. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Eu estou aqui na frente, esse aqui é muito lento! Não, os caras que estão lagados! É, galera! Bora lá, bora lá então, pessoal! A gente precisa resgatar a equipe lá, cara! Vamos pegar as armas! Vai, vai! Deixa aqui! Vai com cada carro! Vai com esse carro aí até lá! Vai! Cada um vem! Vamos ver se vocês conseguem! Não, não é pra cá não! Aqui é caminho de... Aqui é caminho de pedestre, rapaz! Socorro! Eu estou afogando! Eu estou afogando! Sai do caminho de pedestre! Cadê? Quem pega o outro carro lá, mano? Vai lá, nós vamos! Calma aí, calma aí, calma aí! Eu vou pegar aqui os armamentos aqui! Já peguei! Eu vou pegar esse aqui, ó! Esse daqui, a faquinha eu já tenho! Eu estou tendo convulsão! Me ajuda! Por favor! Vocês já pegaram os armamentos, galera? Eu já! Estou tremendo, Raul! Me ajuda! Me convulsão! Meu Deus! Não! É sério! Olha por mim! Eu peguei aqui! Já carreguei! É assim! Enquanto você olha para trás com o carro, ele fica tremendo! Ele fica se tremendo! Parece que ele tem parque! Vocês cegaram a motinha? Já peguei! Calma aí! Vem! Não vamos cada um para o lado não! O servidor não aguenta! Ô! Marcos! Vem para cá, Marcos! Por que tu pelas? Calma aí, Panda! Calma aí, Panda! Marcos, vem para cá, mano! Eu estou tendo! Eu estou tendo! Por que ele está indo lá atrás, velho? Por que ele está indo lá atrás, velho? O Panda! Vem cá, Panda! Ai, cuidado! Caraca! Calma, mano! O Panda! Vem cá, Panda! Não! Ou entrou no outro! Eu não consigo sair da moto! Oi, Edu! Sai daí, Edu! Vem para cá! Eu estou lagado! Galera, a gente já pegou os armamentos aqui, ó! Aí, o carro a gente precisa que podia ir dois no carro, mas não pode, cara! Só pode ir um de cada vez! Eu não vou no carro, não! Eu não vou no carro, não! Eu não vou no carro! Ó, o Panda que está aqui comandando a operação, galera! A gente tem que resgatar! Eu vou de moto! Eu vou de moto! Eu não consigo ir de carro, não! Não! Não, Nicola! Me ajuda! Não, Nicola! Pera aí, eu vou reiniciar o manifesto rapidinho! Fala que eu sou um motorista profissional, ninguém acredita! O cara está dentro do esporte, o que é isso? Me ajuda! Não para! Estou muito largada! Por que é isso, cara? Minha Nossa Senhora! Me ajuda! Bora lá, galera! A gente precisa resgatar os caras! E tarde e noite, hein! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Parece que é a quinta vez que o Ross já falou isso hoje! Minha Nossa! Vamos lá, vamos lá, galera! Cuidado com eles se matarem! Cuidado com eles se matarem! Vamos lá, Marcos! Tem uns gatos? Marcos! Olha um panda aqui! Tem uns gatos! Não se mexe! Para aí, panda! Para aí! Marcos, tenta acompanhar a gente aqui! Tem menos lag aqui! Vem se o carro é poderoso! Calma, galera! Calma, galera! Calma, que aí tem perigos! Calma! Vocês estão? Eu estou confuso! Eu estou perdido! Eu estou seguindo você! Pronto! Estou aqui! Pronto! Pronto! Cadê o resto da galera? Calma, calma, calma! Eles se perderam! Vocês estão? Deixa eu colocar uma tocha aqui, ó! Para iluminar! Põe aí! Venham, venham, venham! Eles se perderam, velho! Não é possível! O que é aquilo ali? Eu estou perdendo os aloçauros! Eu estou perdendo os aloçauros! Cuidado! Calma, calma, galera! Cadê eles? Achei! Não, não! Volta para cá! Vem para cá! Sai da moto! Sai da moto! Tem alguém na moto ali dentro! Acho que é o panda! Sai da moto! Ele está andando de volta! Ele está andando de volta! Ele está andando de volta! Bom, galera! A gente chegou aqui na floresta! A gente está na porta da floresta, certo? Escuro para caramba! E estamos cercados por dinossauros! A gente precisa resgatar esses caras! Que é da equipe de pesquisadores! Eles estão no meio da floresta! A gente vai tentar entrar lá, galera! E resgatar eles! Ó! Mas eu já estou vendo dinossauros aqui, hein, cara! Vamos lá, galera! Vamos começar a avançar, galera! Eu quero o panda! O panda vai na frente! O panda que é especialista! É com calma! Tem um bicho aqui dormindo dentro da rua! Um... Provo... Chato! Cara! Seria bom... Se a gente conseguisse entrar em contato com eles! Para eles emitir um sinal, né, cara! Um... Um flare! Para a gente poder visualizar! Ô, panda! Tentei... O que você está voando? Rouse! 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 Não foi isso, cara! Vamo lá, vamo lá! Ô, panda! O panda! Aquele código lá! Vê se tem um flare! Comunica com os caras! No radinho! Ô, que bonitinho! O computador está acordado! Ah! Tá bom! Então, quando você conseguir contato com eles! Você pede para eles soltarem um flare, tá? Vê se eles estão acordados! Vê se eles estão acordados! A gente sabe que... Será que eles estão feridos, cara? Galera! A gente tem a missão de resgatar os caras, galera! Cuidado, galera! A gente não pode falhar! A gente não pode falhar! Cadê ele? Ele veio pra cá, pra cima! Ele tá aqui! Ele tá na minha frente! O que que é? Qual é? Qual é? Nossa! Nossa! Que dinossauro é esse? Ai! Brilou o fotossauro! Nossa! Caraca! Eu tô preso! Coisa! O que que aconteceu? Ai, caraca! Morreu! Deixa eu pegar! Deixa eu pegar minhas coisas! Morreu! Ele foi morto! Quebra pra mim! Eu não consigo quebrar! Paulo! Me ajuda! Não consigo quebrar! Ajuda! Ajuda! Cadê? Não consigo quebrar! Tá! Vamos lá! Vai! Ali na frente tem luz! Devagar, galera! Devagar, galera! Meu Deus! Olha aqui! Outro! Outro! Ali atrás! Ali atrás, galera! Nossa! É um espinassauro aquilo? Não! É um galopossauro! Nossa! Não! Mas esse aí não tá oferecendo perigo! Mas a gente vai precisar! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não avança! Vem onde eu tô! Vem cá! Calma! A gente precisa de limpar aqui atrás primeiro! Aí! Matamos! Vem cá! Vem cá! Calma! Onde você tá? Onde você tá? Para! 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 Calma, galera! Calma! Fala, fala! Fala! Ele tá dormindo! Vocês estão vendo ele? Não! Vocês estão vendo? Aqui, Raul! Vem aqui! Ali, ó! Olha lá, galera, tá dormindo Que diversão é esse, Biel? É um ceratossauro Deixa o panda, deixa o panda, ele tem sniper Cuidado, a medida dele é bem forte Cuidado, cuidado, se proteja, se proteja Pega o corpo Deixa o panda aqui, olha o que ele tem perto da boca dele O que ele tem perto da boca dele? Um esqueleto? Um crânio É um crânio Caraca, velho Olha, galera, parece que é essa trilha aqui, galera, ó A gente começa a ver marcas de carro aqui, ó Eu acho que é aqui, a gente tá no caminho certo O panda, tenta o contato com eles Vê se eles exaltam o flare, cuidado com esse dinossauro aí, galera Tá conseguindo o contato, panda? Tentando Biel, o que ele tem ali em cima, Biel? É o que, é o que? O que é aquilo? O que é aquilo? Tem olho roxo O que é aquilo? What the fuck? É um Enderman Caraca, maluco É, mas ele é pequenininho Meu Deus Eita Não acertou, não acertou Meu Deus Acho que o dinossauro vai acordar Aquele bicho ali não é normal, não Que bicho é aquele? Eita Ele não é Enderman Normal Caraca, ferrou-se Que diabo é isso, galera? Ele tá realmente a mão suado Nossa, minha arma tá acabando Ele sumiu? Não, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá Cadê o panda? O panda, você consegue contato com eles, panda? Você viu? Soltou ali, pô Biel, Biel Tem uns dinossauros ali na pão Não deu? Mandaram ali na pão Aqui, ó Não, vamos ver, galera O flare Vocês viram o flare? Ali? Não Não, ali foi o bicho Ele matou o bicho Caraca, galera Vem, vem, panda Vem, panda Acompanha, panda Calma, galera Calma, galera Segurança, galera Segurança Corre Cuidado, cuidado, galera Cuidado Não passa na frente, não Cadê panda? Vem, panda Segura, segura Cuidado, Biel Você vai morrer Sai daí Vocês estão muito afobados Calma O panda Emite um sinal lá pra eles Vê se eles têm um flare, panda Vamo ver, vamo ver Ó lá, galera Ó lá, ó lá, ó lá Bom, eles estão por ali Eles estão por ali, galera Calma, calma Vamo devagar, mano Devagar É perigoso, perigo Cuidado Cuidado, vamos ver se a gente não morre Pegando fogo Ó, tem alguém Tem um ali na frente do carro, galera Eu não dei nocheiros Não, eu não dei nocheiros Ele, ele Ele não é, ele não é Ele não é hostil Eu matei, eu matei Eu matei, eu matei Eu matei, eu matei Eu matei, eu matei Vem panda Fica aí, panda Você tá de sniper, panda Fica aí Tô de sniper Ele tá aqui, ele tá aqui Tem aqui na direita de você, galera Cuidado Matei Cuidado, eles estão aqui Será frente Atira Cuidado, eu matei Tá aqui em cima Tá aqui em cima Vem panda Vem panda Tô de sniper Eita, eu sei Eu sei Eu sei eles Eu sei eles Tá carregando de arma Eu sei eles, atrás, atrás tem um Atrás tem um de vocês Sai daí, sai daí, saiba Sabe eu, saiba Ele tá acima de você, avião Ele tá acima de você, avião Eu sei ele Ele tem atrás Tem atrás Tem Cuidado Aqui atrás Aqui atrás Cuidado 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 Toma atrás Aqui ó Eu vi Calma aí, galera Calma aí Esse cara tá lagado Eu não consigo matar ele Tem mais um ali Aqui Sai da frente Não é pra matar com faquinha Sai da frente O cara tem que ir bem do lado Aqui, peguei carne dele Eu também, eu tenho 20 Aqui, aí, cuidado panda O ataque Nossa, ovo, ovo galera Tem ovo dele aqui Ele tá protegendo ovo galera, é isso Achei ovo, achei dois ovos, matem Vem aqui cara Eu tô precisando onde vocês estão Não acredito que vocês não estão na retaguarda Boa, boa panda Pega o ovo aí panda Olha o ovo aí no chão Ele tá nascendo Aí galera, conseguimos Resgatar aqui Boa Vocês estão bem aí? Tá todo mundo bem? Beleza A gente conseguiu fazer a missão de resgate Já amanhecendo galera A gente conseguiu fazer a missão de resgate Vocês viram aí Agora a gente vai voltar pro parque Certo? Que a gente tem muitas coisas pra fazer lá Vamos levar essa galera embora E cara Foi louco hein? Foi da hora Foi show mano Foi da hora Vamos voltar pro parque galera Vamos ver se a gente Quem sabe esses denoninhos aí Pode ser nosso próprio Próximo dinossauro Danoninho 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 Vai chamar sim o meu Danone Boa galera Estamos de volta aqui Certo? Vocês viram aí a nossa aventura No resgate daquela equipe Lá no Na selva A gente conseguiu resgatar A galera lá que tava Correndo risco de vida Certo? E na ida pra lá A gente achou Dois ou três Dois ovos Né Biel? Aham Dois ovos De qual dinossauro mesmo? Danoninho Só joga ele pra mim Pra me mostrar pra galera No vídeo Aí ó Só um amiguinho Ó galera Oi Danoninho Danichus Danichus ou Nikos Danonico 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 Ó É que nem os sacosucos né? Que pronúncia O CH CH1S Ó a galera brigando Por causa de ovo Aí E como a gente achou Esses ovos galera A gente vai Vai construir A jaula A jaula desses animais A gente achou dois A gente vai colocar Um par deles aqui E vai construir A jaula dele aqui Que tá bem perto Da Dubrá A Dubrá Que tá ali ó A renderização tá baixa Não dá pra ver Mas tá bem ali a Dubrá Certo? Beleza? Então bora lá Construir galera É nóis A liga lá A liga lá A liga lá A liga lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto